Olá tudo bem com você eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre carregar o celular sem fio sem estar com o celular conectado na tomada como você pode ver ali na imagem ele está carregando não não está carregando isso é apenas uma imagem que eu coloquei ali no centro da tela tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para você que esse tipo de carregamento sem fio que eles inventam em casa e criando uma espécie de bobina não passa de uma mentira porque porque para fazer isso é necessário ter um equipamento parecido com esse só que com outra tecnologia de hardware que transforma a energia cinética para receber no seu aparelho através de uma bobina parecida com essa daqui só que é necessário um pouco mais de hardware para que fazer que isso é funcione tá o carregador aqui universal tá aceso porque não está conectado se eu conectar aqui olha só ele vai se apagar porque ele tem uma segurança ali que ele vê que tá em curto e automaticamente ele para de funcionar porque está em curta agora se eu tirar aqui olha só ele vai parecer que tá carregando e ali vai ficar imagem na tela aparecendo que tá carregando para você mas não está carregando tá porque isso aqui ó tá provocando um curto no carregador agora se eu tirar aqui ó se eu colocar ele completo e tirar esse fio aqui ó vou tirar esse fio aqui ó ele vai acender quer ver eu vou desemendar esse fio aqui automaticamente ele acendeu por quê porque eu parei de provocar um curto aqui nessa nesse carregamento né eu vou medir aqui a voltagem para você para você ver em quanto que tá ali e olha só lá no no multímetro tá vendo lá ó deixa eu ver aqui se eu consigo pegar para mim te mostrar ó ó deixa eu deixa eu manter o fio aqui para mim medir para você e te mostrar aqui quanto que tá vindo olha só 5.7 tá mas você viu olha aqui quando eu coloco ele na tomada com os dois fios em espécie de bombina ele para porque entra em curto agora eu vou fazer outro método aqui eu vou colocar essas duas pontas aqui como se fosse uma espécie de bobina aqui no celular e nessa ponta aqui eu vou colocar dois imãs como se fosse para provocar uma indução eletromagnética vamos ver se dá certo tá bom bom agora eu tô aqui com outro outro tipo de esquema é o lado negativo aqui fica com a bobina e o lado positivo aqui está com um imã e aqui também no carregador agora o carregador tá conectado na tomada e o lado negativo aqui é a bobina e o positivo é o imã tá bom então vamos ver se assim ele vai induzir corrente olha só mesmo eu aproximando o o imã do lado que ele cola ó ele não conduz corrente tá ele não vai induzir corrente mesmo assim e mesmo se eu virar o lado contrário que é o lado oposto que ele não cola ele também não conduz corrente tá então eu tô fazendo mais esse vídeo aqui para mostrar para você o que que não tente fazer isso em casa porque você você só vai estragar o seu carregador que tá bom aí né muitas vezes se você tiver utilizando dependendo do carregador se ele não tivesse sistema de segurança quando você fazer essa bobina aqui colocar ele na tomada automaticamente ele já vai estragar o carregador tá porque ele não tem sistema de segurança tá então esse vídeo aqui era mais para mostrar para você não perder o seu tempo e tentar fazer isso que não vai funcionar beleza eu espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de se inscrever no canal ativar o Sininho de notificação e já mete o dedão no like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas também saibam disso beleza valeu um abraço e até a próxima E aí 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 E aí